Essa comunicação não é só para fazer marketing, essa comunicação é para despertar a sociedade. Então eu vejo a comunicação do ISG não para o marketing interno da companhia, é para despertar o outro. Então esse que é o seu grande desafio, não é fácil, mas a gente tem que pensar fora da caixa para justamente chegar nesse denominador comum aí que é o que? Gerar valor para acionistas, para todos os acionistas, para todos os stakeholders, não só para o shareholder, mas para todos os stakeholders de uma forma geral. Se o ISG na sua empresa, principalmente nesse fator transacional que está no Brasil, da aplicabilidade desse conceito, se for fácil é porque está errado.